Na sala, no quarto, banheiro, no trono, te deixo como Te como como No quarto do hotel você é o meu sonho, tu fica como Te como como São 12 horas, fudendo, sem sono, te deixo como Te como como, tu fica como Te boto como, te deixo como Te como como, tu fica como Te boto, te boto, te boto, te boto, te boto como Na sala, no quarto, banheiro, no trono, te deixo como Te como como No quarto do hotel você é o meu sonho, tu fica como Te como como São 12 horas, fudendo, sem sono, te deixo como E aí DJ Piquim, medo de chumbo filha da puta Me chama de piranha, me chama de piriguete Me chama de piriguete Me chama de piriguete DJ Piquim, já pegou a camisa 10 e a faixa de capitão No quarto do hotel você é o meu sonho, tu fica como São 12 horas, fudendo, sem sono, te deixo como Só soltar o beat e fudendo Na sala do hotel você é o meu sonho, tu fica como Ah, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, passa a entender que o brabo do Youtube é ele, DJ Fiquinho, Fiquinho é o brabo, tá ligado, né? Chama de piranha, me chama de piriguete